Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de atuos Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou teu corpo O meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar teu amor Volta pra mim por favor Não dá pra dizer assim Faltou um pedaço de ti Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de ti Quero encontrar teu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Volta um pedaço de ti Quero encontrar meu amor Volta pra viver assim Volta pra mim por favor Que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu Que atraiu minha atenção Mas eu sei Amor Amor meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Amor O que mais pode haver O que mais pode haver Na solidão Na solidão Amor Amor Meu grande amor Por que fez isso Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor 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 Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um dano complicado É o amor Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel É o amor Assim ser Eu não vou negar Você é meu doce Meu finden É meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Quando sou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Aposto em minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Brincadeira, hein Ana Oh coração, vem com o Robson Santos Sexta-feira madrugada Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona Resolvemos sair Eu já estava aguçando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor A doçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Aposto em minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Ana, oh Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana, oh Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Mesmo que algum sábio profeta Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim 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 Nunca vai ter fim